Agora nós vamos falar aqui com o Valdonês Ferreira Lima, que é vigilante lá do Hospital Municipal, né? Valdonês, situação difícil, a prefeita está deixando vocês, hein? Tá, muito bom dia. Nós estamos ficando numa situação difícil porque a prefeita meteu a mão no dinheiro público, o dinheiro nosso, deixou de pagar nós, desde o mês de agosto deixou de pagar nós pra gastar com política, gastar com o pessoal dela, andar fanfone, andar passeando, gastando nosso dinheiro, deixou de pagar nosso dinheiro, pra hoje ela está, ela deve estar comemorando a nossa tristeza. Mas eu fico muito triste porque uma prefeita que, dois meses, três meses atrás, ela andava pregando em riba dos palanques aí, mentindo, andava pregando aí nos palanques e estava lutando pra reeleger, pra se reeleger, pra cuidar do nosso município do São Bento. E era negativo, ela queria terminar de afundar a cidade, porque ela passou quatro anos e não fez nem uma casa popular aqui dentro da nossa cidade. O povo aqui são trabalhadores e precisam de ajuda do prefeito. E ela não, ela queria só meter a mão no dinheiro público, o dinheiro nosso, e como ela vai saindo e deixando nós, com o décimo terceiro sem receber, a bônus de férias e o mês de dezembro. Que nós, nós pais, todos somos pais de família, não tem como dar um presente pra um filho, porque ela deixou de pagar nós. O Natal e o dia de ano novo nós não temos como comemorar com nossa família. E minhas palavras são essas e muito obrigado.